Música Vamos juntos? Arnazimas, olha pra mim. Vocês estão contentes? Está tudo na comunhão, na alegria? Então canta, tá bom? Vamos perto de nada desse ensino e não vai voltar mais. Agora é só o que vem de novo. Tá bom? Pronto? Vamos lá? Olha pra mim. Música 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 Isso. Minha mão esquerda vai ser um botãozinho de volume também. Para quem canta. Não cresceu, cresce sem medo. Desceu, desce comigo. Tá bom? Eu vou te colocar ainda. Que nem aqueles bonecos de pôr de gasolina que fica assim. Ninguém vai pra ele. Tá bom? Olha pra mim. Tá? Pronto? Segundo verso. Soltinho. Vai nessa mão aqui, meu nome. Tá bom? Ó. Revelar a Deus mistério o Senhor. Minha mão é o volume. Respira. Respira. Pela. 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 Senão. Pela. Amém. 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 Glória a Deus Lento demais, né? Você viaja comigo, né?